mas tá tudo bem mas é isso aí cara, normal fala da música fala da música, só vou falar um negocinho antes pra quem não sabe, tem mais duas coincidências com outros convidados que vieram aqui coincidências não, eu não acredito nisso mas olha, o Sebastian era vizinho do seu pai o Sebastian da Seabra que esteve aqui também com a gente no primeiro episódio e a Luísa também do episódio 6 a Luísa Caspary, que eu sei que vocês gostaram já assistiram no episódio, já deixaram like lá também ela fez música com o nosso amigo que já ia na verdade ela me chamou pra participar de uma música incrível chamada Bem Vindo a letra é demais, procure aí tanto no Youtube, tem o vídeo no Youtube tem também nas plataformas de streaming é uma música que tem uma mensagem tão bonita que é dela mesmo acho que é do Edith Carneiro e do Alan ai meu Deus, esqueci o sobrenome do terceiro autor mas ela me chamou eu gravei a música a Luísa Caspary ela já faz muitos trabalhos com a gente porque ela grava muita coisa pra publicidade e ela grava muita coisa na Est Samba e eu inclusive a convidei nesse terceiro disco dos grandes pequeninos ela faz todos os vocais ela participou da gravação ela faz voz de criança que é uma beleza ela faz mesmo ela é muito talentosa é uma cantora, compositora muito talentosa e eu fiquei super feliz porque essa participação minha com ela rendeu tantos elogios porque a música tem uma mensagem linda se é pra amar cuide melhor de ti amor tem que fazer sorrir cuide-se mais a letra é linda e esse vídeo deu uma bombada também no Youtube então eu adoro a Luísa acho ela demais e o Sebastian também sou fã realmente ele tava sempre lá meu pai e minha mãe minha mãe tinha um restaurante chamado Escondidinho na Granja Viana o Sebastian também tava sempre lá e tal muito legal amigão da minha irmã também ele é uma figuraça figuraça a gente tem um programa na cultura com o John Christian outro diretor nosso parceiro aqui que tá sempre aqui e chama Cultura e Design passa nos sábados à noite agora tá indo pra segunda temporada e ele é um dos apresentadores lá cara aquela voz dele tem uma figura ótima é muito bom então vamos lá vamos falar agora de música que eu sei que a gente já falou bastante mas cara a gente tem um negócio aqui no plugado que funciona assim cada vez que vem um convidado aqui a gente pede pra ele falar uma música brasileira que inspirou muito a vida dele e que ele tem uma história pra contar através da música ah então tá é pra eu pra eu mencionar uma música aqui que tenha sido marcante pra minha vida cara a sua principal música assim qual música você colocaria na sua playlist é difícil né essa pergunta pra que música mas assim poxa escolher uma pode ser sua não precisa ser outra pessoa escolher uma é mas assim essa playlist que a gente tem ela a gente quer marcar o momento né assim como a gente falou que a música marca o momento sim cara aquela playlist ali vai ser a música de cada episódio tá bom então qual seria a sua cara olha eu vou escolher uma música aqui que é emblemática pra carreira do meu pai e eu vou dizer porquê é porque essa escolha eu acho que passa por ela ter sido tão emblemática que influenciou tudo depois da carreira dele e obviamente na minha na da minha irmã da nossa família toda porque acabou sendo uma uma música muito 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 marcante é já já falei aqui no começo do programa do deixo isso pra lá mas eu acho que a música que realmente é simboliza o Jair Rodrigues é uma música de Geraldo Vandré e Théo de Barro chamada Disparada e essa música não só pela dificuldade dela mas também por ter mostrado pro mundo que Jair Rodrigues era um grande intérprete não só coisas associadas a alegria aquela aquele sorriso no rosto né aquela descontração que marcou muito a carreira dele também mas Disparada como ele defendeu essa música no festival de 1966 festival da record e acabou ganhando a edição junto com a banda do Chico Buarque que eles tiveram que dividir a história é ótima inclusive acabaram de lançar o Rubens Revald acabou de lançar um documentário muito muito legal sobre a vida de Jair Rodrigues chamado Deixa Que Diga ainda está fazendo parte aí de um circuito de festivais mas daqui a pouco acho que ele coloca também em alguma plataforma de streaming vale muito a pena assistir tem o rap do Rapping Ud também que cita essa música isso é que cita o Disparada né tem mesmo e essa música é muito marcante agora eu acho assim tem certas músicas no cancioneiro brasileiro que ficam tão marcadas com o seu intérprete que o intérprete dá a interpretação definitiva né é como por exemplo Elis e Tom nas Águas de Março né é ixi tem tantas Leãozinho com Caetano né é aquele abraço com Gilberto Gil outras pessoas gravam e gravam super bem mas é muito difícil você bater aquela interpretação de algumas canções e eu acho que Disparada acabou acontecendo isso com o meu pai é muito muito difícil você ouvir alguma gravação que bata aquela gravação do festival da Record ali de 66 então como marcou muito a carreira dele eu escolho essa pra ser a a música aqui do do meu da sua playlist da minha playlist a gente pode toca aí a gente pode ouvir ela como uma saideira é que ela é ela é longa eu vou cantar um trechinho ela é uma música realmente muito difícil de cantar ela é bem difícil mas e também ela é longa ela tem uma ela conta uma história muito bonita e tem uma letra longa prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar eu venho lá do sertão eu venho lá do sertão eu venho lá do sertão aprendi a dizer não ver a morte sem chorar e a morte e a morte e o destino tudo a morte e o destino tudo estava fora de lugar eu vivo pra consertar na boiada na boiada já fui boi mas um dia me montei não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse que qualquer querer tivesse porém por necessidade do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu essa música é linda muito, muito bonita e ela tem várias outras partes tem tem várias outras partes que é como se ele estivesse contando realmente uma história do boiadeiro enfim tem tem uma metáfora muito bonita inclusive do próprio povo brasileiro então é uma música forte cara e eu lembrando dessa música eu lembro do meu pai que ele me contava essa história que inicialmente ele não ia o Vandré o Geraldo Vandré não queria que fosse meu pai defendendo essa música porque ele falou pô o Jair é muito alegre e essa música acho que tem que cantar de um jeito mais sério e tal e aí quando foram falar acho que foi o não sei se foi o Walter Silva Picapau ou Solano Ribeiro que foram falar com ele pra ver se ele interpretava essa música meu pai topou na hora e o Vandré ficou meio na dúvida não sei se vai dar interpretação no ideal vai bagunçar um pouco a música vai ficar fazendo piada brincadeira e aí meu pai inclusive ficou bem chateado ele ficou meio você acha que eu vou estragar sua música então quando ele foi cantar se você procurar no Youtube você vai ver você vê que meu pai ele chega no microfone assim ele fica meio de lado aí ele conta essa história ele fala que ele fica meio como se ele fosse um soldado fica sério e ali foi um foi um choque porque as pessoas queriam ver ele se movimentando chacoalhando e tal e aí ele ficou sério e começou a cantar essa música quando ele começou todo mundo tipo parou pra ouvir então acho que ali o choque né ali ele ganhou a plateia inteira naquela época os festivais eram tipo nossa era o evento do ano né o evento musical do ano no Brasil era o festival então essa música além de ser muito marcante ainda colocou no meu pai essa essa capacidade de demonstrar que ele podia interpretar qualquer coisa e ele realmente na carreira dele ele interpretou muito samba ele gostava muito de gravar samba mas acabou gravando muito também desse espírito mais sertanejo o rap a música pop então ele navegou por vários estilos do 系 que Legenda Adriana Zanotto